Te vi, já te quis, me vi tão feliz, o amor que pra mim era sonho Surpreendente provar, do que eu só ouvi falar, você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver, o resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz, o amor que pra mim era sonho Surpreendente provar, do que eu só ouvi falar, você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver, o resto dessa vida Eu que nem pensava, não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver, o resto dessa vida com você E aí galera, eu sou a Gabi Lutay E essa música é uma música que eu gosto muito Desde quando foi lançada E eu sempre quis gravar E aí vocês começaram a pedir Então tá aí, em homenagem a vocês que me pediram essa música Quem gostou, clique em gostei Compartilhe, se inscrevam no canal É muito importante que vocês se inscrevam no canal Que assim a gente vai manter um contato sempre muito direto E curta a minha fanpage no facebook Que agora ela tá verificada Obrigada por tudo Beijo e até a próxima